Quando eu te olhar assim Pode esperar de mim A declaração de amor mais linda Que você já pôde ouvir Quando eu disser te amo Criar eu não te engano E ainda é pouco pra expressar O amor que eu vou levar em mim Por toda a vida Que maior prova de amor eu posso te dar Pelo nosso amor eu vou orar Prometo edificar o nosso lar Enquanto eu respirar Por toda a vida Sabedoria eu vou pedir a Deus E esse amor que você vê nos olhos meus É teu Nunca vai acabar Vamos fazer durar Por toda a vida Eu te olhar assim Pode esperar de mim A declaração de amor mais linda Que você já pôde ouvir E quando eu disser te amo Creia que eu não Não te engano E ainda é pouco pra expressar O amor que eu vou levar em mim Por toda a vida Que maior prova de amor eu posso te dar Pelo nosso amor eu posso te dar Pelo nosso amor eu vou orar Pelo nosso amor eu vou orar Prometo edificar o nosso lar Enquanto eu respirar Prometo edificar o seu corpo Sabedoria eu vou pedir a Deus A Deus Que esse amor que você vê nos olhos meus É teu É teu Nunca vai acabar Vamos fazer durar Por toda a vida Nunca vai acabar Vamos fazer durar Por toda a vida